Ai, como é bom um sábado, né amor, pra descansar, né? Sim, sim, merecido, né? A gente abre a notícia. Puta que pariu, Bolsonaro que abriu um processo contra o STF, porra. What? What the fuck? Bom dia? Bom dia! Então, ó, já vamos escurecer as notícias, escurecer as ideias, certo? Se inscreve no canal, curte, compartilha, porque o YouTube ajuda mais, né? Agradecer esse vídeo pra mais gente, se não custa nada, é rápido, é um like, é um comentário, que já gera aquele o quê? Engajamento? Engajamento. Ah, tô aprendendo. A notícia. Vamos lá. Bolsonaro cita ruptura institucional e anuncia ação contra Moraes e Barroso. Olha que beleza. Deixa eu pegar aqui o... Né? Que tinha escurecido. E é o seguinte, vou fazer um pequeno retrospecto. O presidente, né? O Bolsonaro... O presidente do Brasil, ele reagiu à prisão do Roberto Jefferson, né? Então tava assim, é, ai, será que ele vai fazer alguma coisa? Será que não vai? Ah, não sei o quê, não sei o quê lá. Então, pegando um retrospecto desta semana, hoje é dia 14 de agosto, sábado, que é um dia depois da sexta-feira 13. Que foi o dia da prisão do Roberto Jefferson. Mais conhecido como Bob Jeff. Mais conhecido como Bob Jeff, né? Como ele se auto-intitulava, sei lá, no Twitter. E é muito engraçado que essa coincidência eu já gostei, né? De 13. Que, inclusive, lembra a coincidência de que o Lula, na Lava Jato, era a décima terceira vara de Curitiba. Então, o judiciário tem aí, né, seu humor, que a gente, enfim, deu só o observo. E aí o Roberto Jefferson foi preso numa semana que teve tanque, né, no dia da votação de voto, impresso. Teve... a votação caiu. Aí teve também ele sendo colocado em inquérito. Sim. Aí teve a prisão do Bob Jeff. E o Bob Jeff, presidente do PTB, um partido aí de amplo apoio, né, da base, vamos dizer, do governo. É um cara que a gente vai pôr rapidamente quem que ele é pra também não dar muito palco. Liberdade Esse é o Bob Jeff, né, e ele tem essa mentalidadezinha dele, que é só um pouquinho conservadora, só um pouquinho fascista, né? Supostamente. E ele é um cara que, talvez, até o Bolsonaro iria pro partido dele, ventilo. Então, vamos ver aqui o que aconteceu, porque, tecnicamente, depois do voto impresso, ele falou, não, vou ficar de boa, né, vou ficar mais suave. Mas o mais suave dele, que foi lá pra quarta, quinta-feira, hoje, no sábado, foi isso daqui, ó. Cadê? O presidente reagiu à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que teve sua prisão preventiva, né, após a determinação do Alexandre de Moraes. Mas é importante falar o seguinte. A Procuradoria Geral, né, a Polícia Federal falou, prende. Aí a PGR não se pronunciou, né? E aí o Alexandre foi lá e cumpriu um negócio da Polícia Federal. Aí, depois que cumpriu, a PGR, né, Procuradoria Geral da República, foi lá e falou, ai, era liberdade de expressão. Então teve um delay, né, ali, tipo, ai, depois eu respondo esse e-mail. Mas tudo tá, da Polícia Federal, coisa básica. Ele teve a reação seguinte, né, porque desde sexta-feira 13, os aliados estavam cobrando ele, os conservadivos. Opa, meu cabelinho fica prendendo aqui no Zocre. É, então, os aliados, né? E aí ele falou o seguinte, vamos lá. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. Então, assim, a gente sabe, quem acompanha política um pouquinho, só um pouquinho, sabe que ele é um cara da paz. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Que ele é um cara que unifica, que ele é um cara que tem discursos de tranquilidade. Você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, dá-lhe a golpe no mesmo dia. Então, realmente, né, ele tá falando aqui, ó, ninguém tá provocando, né, o governo não provocou, cultura institucional e nem quer. A gente sabe disso, bolso. Então, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. De muitos, de há muitos, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com os atos os remites constitucionais. Na próxima semana, levarei o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que se instale um processo sobre ambos. De acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Acrescentou o presida. Então, assim, basicamente, ele tá falando, Olha, esses ministros aí, eu estou muito saliente. Quem é que tira eles? Deixa eu ver um artigo na Constituição. Vamos ver aqui, vai, quem tira o Supremo? Quem pode tirar o ministro? Ah, é a resposta do Senado. Toma lá, do Rodrigo Pacheco. Ok, Google. Ok, Google, né, Google. Consultor jurídico e um dos alvos do presidente, o Moraes, ele ordenou essa semana a abertura de inquérito, né, de investigação contra o Gozo por vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal. Então, assim, a galera vai numa loucura tão grande que o cara vazou mesmo um bagulho sigiloso e tudo bem, não importa. Agora, eu me pergunto, quem justifica isso? Se tivesse um processo sigiloso, gostaria de ter esse processo divulgado? É isso que eu não entendo das pessoas, mas eu acho que é ruindade mesmo. Eu acho que é falta de caráter e de bom senso. Eu não acho que é vacilação, sabe? Ignorância. A ignorância eu perdoo. Agora, a ruindade. Ah, essas coisas não dá pra mim, não. E aí, ele virou alvo, né, de mais um bagulho aí. Ele ficou falando muito também do Alexandre de Moraes, na Sabatini e tal. Mas, fato é que a gente teve isso, né, logo posterior à prisão do Roberto Jefferson, o que mostra que ele não tá nada tranquilo, não tomou seu chá de cidreira. Já sabemos que ele disse que não gosta de, né, ganja. Então, esse é o de boas que ele falou que ia ficar nosso presidente. Gostou? Gostei. Muito, muito, muito assertivo. Tem uma coisinha a mais aqui que eu separei só pra pegar esse gancho do Bob Jeff. É, ele teve a audiência de custódia dele, né? Foi questionado ali, quando ele chegou, né, se havia sido bem tratado pelos polícia federal, né? E ele falou, não houve nenhum problema, não teve nenhuma reclamação, né? Só tive que aturar três flamenguistas na viagem, sendo eu, gotafoguense. Então, assim, o cara é do humor, né, um humor meio armado. E aí, perguntaram sobre as condições de vida, né, lá dentro, né, quando teve a audiência de custódia. E ele falou o seguinte, político, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, não possui vícios, não bebe, não fuma, dou uma por semana quando Deus me ajuda. Possui doenças crônicas, câncer, tendo sido internado mais de 20 vezes e trata de infecção renal. E ele também disse que tinha uma cirurgia no coração marcada pros próximos dias e que tinha 6 mil reais em conta corrente. E essa é o... dessa forma que eu vou terminar, pra vocês terem essa visão aí, certo? É, Bob Jeff, que você tem aí seus tratamentos e tudo mais, né? É, Bob Jeff. Que ao contrário do que ele prega, todo ser humano, por mais nojento, é, putrefato, né, moralmente, civilmente, né, Por mais inútil que seja, enquanto um ser humano mesmo, né, um ser social, merece humanidade, né, então que você seja tratado. Eu acredito que na prisão possa ter, sim, um tratamento, né, ainda mais que ele tem dinheiro, capaz que, né, consegue coisas boas aí, né, 6 mil, mas imagina que tem uma legião de apoiadores aí, que tão sempre falando de que é acabar tudo, aí lá atrás o pessoal queria tatatatatatá, nas pessoas que pensam diferente, então máximo respeito, Bolsonaro tranquilão, Roberto Jefferson preso, Pavão misterioso no Twitter, a gente não sabe. A gente continua onde? Aqui. Escurecendo as ideias. Escurecendo as ideias. Escurecendo as notícias. E eu peço pra você, novamente, se você chegou até aqui também, deixa seu like e compartilha, deixa um comentário que isso ajuda esse vídeo a chegar em mais canais, e se inscreve também, porque o algoritmo, ele fica, ai, 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 tem inscrição, tem sininho, não sei o que, não sei o que, então ajuda a Fortalece, tamo junto, mais um Escurecendo as notícias. É nóis, beijo! Valeu! Valeu! Carita Cabral Carita Cabral